Olá galera do YouTube Vou mostrar para vocês a mini mesa que eu fiz aqui Para apresentar para uma empresa É uma porcaria Mas a empresa interessou Vou mostrar É uma mini mesa Mas no futuro ela é para espaço Aqui Esses ganchos Encaixa Ele gira aqui Aqui tem um clique Teco Faz de conta que isso aqui é a parede Essa dobradiça pode ficar para baixo Eu coloquei para cima aqui Porque aqui no meu projeto As coisas são tudo Simples Os negócios não dão certo Então é só para fazer uma apresentação Só para um amigo meu Pedir para poder Fazer esse projetinho para ele E aí O que a gente está fazendo Vou mostrar para vocês aqui Agora vou tirar ela aqui E vou mostrar para vocês O outro lado dela aqui Para ficar mais perfeito Quando abre a mesa Isso aqui É as pernas Que vai travar ela para ela não descer Olha Ela gira aqui Gira Vem aqui No negócio Encaixa Desclipe ela daqui Gira Encaixa E aqui eu fiz esses ganchos aqui Para na hora que você tirar daqui Tipo um clipe Aí voltou Travou Aqui está deitado Isso aqui faz de conta que é a parede Porque no futuro ela vai ficar assim É um projeto para isso Isso aqui faz de conta que é a parede Isso é um pedaço de taba velha Para arrumei aí E inventei esse trem aí Só para um amigo meu na empresa lá Fazer uma apresentação lá Isso aí é um compadre meu Trabalho na empresa lá Na texto Na Cedro Norte lá de Pirapora Na Cedro Norte não Na Santo Antônio Desculpa aí Vou errar aí É lá na Santo Antônio Então fiz esse projetozinho Para ele levar lá Para apresentar lá Lá na empresa lá Porque eles estão precisando De uma mesa lá E aí Ele pediu Vamos fazer esse projetozinho Para ele levar Para apresentar lá Para ver se vai dar certo lá No mais Muito obrigado Não esqueça De deixar o seu joinha lá Valeu Até a próxima Se Deus quiser E aí E aí